Vamos lá para mais um gameplay de World of Tanks. Agora vamos jogar com esse Life Tracker. Tanquezinho leve de nível 1, o torneio da Elite, ao pesquisar os tanques da sequência dele da árvore. Vamos lá. Acho que não vai demorar muito na fila. Vai ser 7 contra 7. Temos inimigos na área, destrua-os com a aventura e a base. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Inimigo danificado. Foi o terceiro melhor do time, mesmo sem ter destruído ninguém. Foi bacana. Tchau. 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 Tchau.